Meio de Fatalóficos Uma madeira para fingir de casa Alguma redstone Acho que para já mais nada Vamos lá ver Primeiro fazem como se fosse uma casa Simulam uma casa Imaginem que vocês queriam fazer isto para a vossa casa Ok, está aqui a porta E como é que vocês conseguem abri-la? O seguinte Nada de complicado como vocês devem estar para aí a pensar É muito fácil mesmo Então Vocês Verem aí Basta meterem aqui isto Uma Tocha de redstone Não, tocha não É mesmo só com redstone Até aqui é isto Aqui redstone, redstone, redstone Para aqui para cima Não, aqui não pode fechar Ok Isto aqui Pronto Vamos começar daqui Ah E vão precisar aqui de uma alavanca Tá Aqui vai estar a porta Ah não, não é alavanca nada em greve Ah Então O que é que vocês fazem agora? Esperem aí Vamos aqui para um andar mais abaixo Pronto Aqui Estou a destruir aqui em cima Aqui vocês vão fazer o seguinte Vão tapar Ah Aqui vão meter Placas 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 de depressão Ok Agora vamos aqui para baixo Vamos precisar aqui de terra Vou preencher isto aqui com terra Ah Redstone, redstone, onde é que está? Ok Vamos preencher isto aqui em baixo com redstone Ok E agora Basta fazer isto aqui Espera aí Fazem aqui uma pequena parede Pegam aqui Um quadro E tá Agora É só com um arco e flecha É verdade Como vocês podem estar a ver Abrir uma porta só com um arco e flecha E pronto Espero que tenham gostado Ah Quem achar que eu fui troll ou alguma coisa assim Ah Não era isso que eu queria Era mesmo só para vos Dar a conhecer Esta forma Engraçada De abrir uma porta com arco e flecha E então neste vídeo também vos vou mostrar Uma coisa para quem Tem problemas Como eu já tive muitas vezes Que é Quem tem problemas para Apagar os itens rápido No Quando está em game mode Tipo num Num Um mapa de Game mode Como este aqui mesmo É um mapa para fazer experiências Ok Basta vocês fazerem isto aqui Sai daqui Pegam aqui um baú Pagam isto aqui de baixo Metem tudo aqui dentro Tá Ok Caiu tudo lá para o fim do mundo Já acabou Isto aqui podia ser o nosso lixo Podemos fazer aqui alguma construção Para não caímos lá abaixo Ou alguma coisa assim Mas pronto Ok pessoal Está aqui um pequeno tutorial De como fazer um Como abrir uma porta de ferro Só com arco e flecha E então espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo pessoal Fui